O que é o Banco de Desenvolvimento dos BRICS? Nós chegamos a uma razão que é necessário que nós o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, embora já haja outras estruturas de financiamento, já existem alguns outros bancos multilaterais, mas que não dão conta das necessidades que temos pela frente. Eu falei para o Brasil de 450 bilhões de dólares só nesse programa que nós lançamos. E vamos lançar outros com mais do que isso. Porém, a Índia falou em um trilhão de dólares de necessidade de infraestrutura. Isso mostra o tamanho da emprego, o tamanho dos recursos que nós precisamos. Portanto, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS é uma necessidade. Ele não exclui os bancos já existentes, como o Banco Mundial, o BID, o Banco Africano, etc., mas ele vem se somar a essa instituição, porque nós precisamos de várias fontes de financiamento. A vantagem do Banco Mundial dos BRICS é que ele será mais focado do que esses outros bancos e terá uma governança também mais foca, mais restrita ao BRICS, que será depois aberto, facultado a outros, que também ainda mais fumar, com uma outra posição. Ou seja, os fundadores são os BRICS, e é voltado para eles que esse banco vai funcionar. Esse banco liderado pelo capital inicial, que nós ainda não decidimos, vai ser ainda distribuído, e ele deverá, então, ser um banco importante de desenvolver. Um consenso entre todos é que os estímulos têm que caminhar pelo lado do investimento em infraestrutura. E todos aqui mencionaram essa necessidade, portanto, em sintonia com aquilo que nós estamos programando no Brasil, e estamos começando a fazer no Brasil. O investimento em infraestrutura não depende tanto do mercado, não depende, digamos, de ter uma demanda de manufaturados. É uma necessidade até maior para nós, no Brasil, que estamos atrasados em relação a isso, porque temos demanda para isso, mas também para a China, que ainda enfatizou muito essa necessidade nos outros países. Falta infraestrutura em todos os países, talvez com exceção da China, que está mais avançada, mas mesmo a China fala na necessidade de continuar investindo em infraestrutura. Provavelmente não só na China, mas fora dela e nos outros BRICS. Me parece que a China tem interesse nisso. Mas os russos estavam menos animados com a ideia do Banco dos BRICS? Bom, eu não sei. Eles não se manifestaram contrários, e eles têm necessidade, sim, de infraestrutura. Acho que todos têm, e a infraestrutura é uma boa medida anticíclica, que é boa num momento como esse em que as economias não estão crescendo tanto. Nós, que lá dentro estávamos, teremos as economias que mais vão continuar crescendo. e fundamental construção de infraestrutura puxando esse investimento.